Aí eu tava na Itália, aí eu falei, peguei o mapa assim, e era o final de semana que o Pânico era sempre o último final de semana de julho, lembra disso, Bola? E eu tava em Roma, aí eu falei, caralho, que merda, ó, final de semana, Hungria, olhei no mapa, falei, mano, é uma hora de voo da Itália. Calma, calma, calma que eu vou chegar lá. Obrigado, irmão. Aí eu falei com o Felipe, falei, Felipe, eu vi que as férias do Pânico eram sempre ali na corrida da Hungria, eu falei, Felipe... Puta, o cheiro é de... Porra... Pai do céu, acabou com o boneco. É a caneta do Oscar Schmidt. Porra, a caneta é feita com bosta. Pai do... O Felipe tá ficando bem louco, já tá ligado. Ela tem um cheiro, mas ela não sai, viu, Bola? Pô, não deve sair mesmo. Porra. É, puta, dá barato isso aí, velho. Foi o Schmidt que me deu essa porra. Isso dá um barato bom, meu. Aí, meu velho... Depois eu vou roubar essa caneta pra mim. Aí o... Liguei pro Master e Massa. E no Brasil é insuportável, porque tem a família. Sim, sim, sim. Eu não vou pedir pra ir lá conhecer. Eu nunca tinha ido a um paddock de Fórmula 1 e o meu sonho era conhecer um paddock, ver os carros e tal. Falei, se um dia eu fosse pra Hungria, beleza? Ele falou, claro, maninho, pode vir o dia que você quiser. Falei, beleza, né? Vamos nessa. Nossa, fui pra Portugal ficar a semana e falei, ah, final de semana vou. Aproveito, vejo a corrida. Não, fiquei em Portugal, né, de domingo a sexta-feira, sexta-noite, falei, vou pra Hungria. Cara, quando eu tô saindo do hotel em Portugal, me ligou o Dudu e falou assim, maninho, Massa não tá bem. Caganeira, Guilherme. Bicho, já na hora já me deu aquela ausência. Vertigem, cara. Vertigem? É, já me deu uma... Virava tudo. Caralho. Já me deu, já me deu a... Pô, fecha essa porra aqui. Daqui a pouco tá todo mundo... Cadê a tampa? Vai dar uma craquelada na galera. Que caneta é essa, cara? Pô, o Oscar que me deu, acho que ele é o de ouro. Falei, porra, toma esse aqui, presente. É uma puta bosta. Aí, não, tô brincando, a caneta é foda, mas pede pra caralho. Aí, velho, eu fui pra Portugal, né? Eu tô sendo... Ele me ligou na sexta, ele falou assim, bicho, meu irmão não passou bem, não sei se ele vai correr. Nós vamos avaliar. E eu falei, o que que eu faço? Vou ou não vou? Ele falou, ah, vem. Eu falei, tá bom. Então, já tinha tudo comprado, passagem, a porra, todo hotel, tudo reservado. Vou pra Hungria. Vamos pra Hungria, lá. Fui onde? Cheguei... Eu saí meia-noite de Portugal, cheguei na Hungria, tipo, quatro e meia, cinco da manhã. Sei lá, acho que... Fuso horário, caralho. No sábado, né? No sábado. Eu lembro que eu cheguei no hotel, assim, cinco e meia, dormi um pouquinho pra poder ir pro treino. Na hora que eu cheguei no autódromo, a gente perdi um pouco o horário, né? Pra variar que lá. Ah, normal, né? Viradinho. Normal. Cheguei lá, ele falou assim, bicho, almocei com ele lá e falou, dei uma volta no carro, nem sei como é que eu fiz três curvas aí. Caralho, velho. Virava tudo, cara. Ele falou, não sei como é que eu tô aqui. Achei, sei lá, nem... Não conseguia, começava a virar tudo, cara. Aí você não ficava. Resumo da ópera. Eu levei tanto tempo pra ir ver uma corrida de Fórmula 1, que era meu sonho. Ele não viu. Não, era a primeira vez, depois de 30 anos, que não tinha um brasileiro no grid. Eu não corri. Ah, ele não correu. Não consegui, não consegui. Fui pro hospital, sábado à noite, ninguém sabia o que era, vertigem. Caralho, que merda, bicho. Ninguém sabia o que era. E é até engraçado, é até bom falar isso, cara. Porque, cara, eu fui em três, quatro tipos de médicos seguidos e, pô, eu achei, meu, minha carreira tinha acabado. Falei, não tem como. Pô, é, cara, dar essa puta vizinho, é? Virava tudo, cara. Virava tudo. Um negócio que eu nunca senti na vida. Aí, fui num... Vim pro Brasil, que era o intervalo também, vim pro Brasil e tal. Eu fui em três tipos de... Fui num senhor que, pelo menos, sabia e tal. Ele falou assim, isso daí é só manobra pra arrumar. Na manobra. Não é remédio, é nada. Não é, tipo... Você dá ré na Williams? Não. Não é lá. Não é, tipo... Puta bosta. Na manobra. Caralho, vai pra esquerda. Dá de ré, dá uma encostada. Chamava o carinho e o zaguear da Red Bull. Vem! Vamos! Tá aqui, pai. Aí, cara, eu fui numa físio. Olha, sabia tudo, espetacular. Falou assim, mano, meu, fica dois minutos assim, virado pra baixo, olhando pra não sei o que lá, e você vira dois minutos pro lado. Porque isso daqui é no lado esquerdo e tal, não sei o que. Caralho, irmão. As... As, tipo, areinha, foi pro lado errado. Tô, tô... Sim, sim, sim. Você tem que botar no lugar certo. No lado certo. Na manobra. Cara, a mulher me curou. Nem fudeu. Você não tá ligado. Sabe calibrar mal, Zé? Calibrou o mouse. E outra vez? É isso mesmo, é isso mesmo. Deu uma calibrada. Teve um piloto que aconteceu a mesma coisa. Não vou nem falar o nome aqui, porque... Mandou vir aqui. Eu falei uma coisa, o cara me ligou e falou assim, eu soube que você teve isso daí, o que você fez? Eu passei pra ele a manobra, curou o cara. Negócio impressionante. Que fodido, cara. Eu passei essa físio. Ele não sabia a manobra, ele não viu a corrida. Um monte de gente que me ligou e falou assim, faz lá, meu, curou na hora. Que louco, cara. Impressionante, cara. Não foi... Muita gente tem e fica preocupado. Sim, pô. Uma cara do nada, meu. Às vezes o cara vai deitar e começa a virar tudo, cara. Entendeu? Não, porque eu tava... Eu só quando tomo uma cachaça, ele me dá uma manobra. Não, porque aí eu falei, cara, fui ver... Foi essa corrida aí que ele foi e eu não corri. Então, ele não correu, mas eu vi o treino e ele falou, ó, mano, vai lá ver o treino. Foi o Pedro Dela, Piedra, Piedra, Paul de Resta. Paul de Resta, correu no meu lugar. Paul de Resta foi fazer o treino oficial, né? Porque você fez o treino no warm-up da manhã, você se fudeu. Eu fiz aí a tarde, aí ele... Aí eu falei, o Dudu me levou lá, fiquei lá no Tecaracatica, vendo os carros no box, no cercadinho, vendo lá. Aí ele falou, ó, me levou embora, eu fui embora com ele e falou, ó, fica aí pra ver a corrida. Eu falei, cara, não, não, eu vim ver você correr. Ele não veio, cara. Eu não fui ver a corrida. Não foi. Ah, eu ia ver a corrida. O Fete é o ganho dessa corrida. Eu. Ticaraacast, e... Oi. Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-